Olá pessoal, eu sou Ronaldo Matos, sou da paróquia de São Luiz de Gonzaga, do município de Iraussuba. Sou pastoral, sou pejoteiro, assim como vocês. E é com muito orgulho que eu faço parte da construção desse sonho. Esse sonho que vem plantando aos poucos em nosso município. E essa ideia de pastoral surgiu da necessidade de um espaço onde o jovem pudesse estar presente falando uma língua simples e fácil. Uma língua de jovem para jovem, partilhando um pouco da sua realidade. Um momento único na nossa vida. Um momento onde pudéssemos abranjar todas as classes sociais, todas as etnias e gênero. Realmente sermos a igreja, porque a igreja justamente é isso. Está de portas abertas para acolher. Para acolher o branco, para acolher o negro, para acolher o pobre e o rico. E fazer parte, estar hoje aqui, fazendo parte da escola, é um momento único. Porque eu estou aqui não representando apenas o Ronaldo, mas representa a minha comunidade, representa o Iraussuba, representa aqui a minha raça. Minha raça que eu tenho com muito orgulho, negro com muito orgulho. E com certeza esse sonho, essa semente que está sendo plantada aqui na escola, é com muito orgulho que eu vou levar para a minha cidade. Uma cidade amada e acolhedora. E o sonho que nós estamos construindo aqui é apenas um sonho. O sonho da nossa amada civilização do amor. E um abraço fraterno a todos. E um abraço fraterno a todos. E um abraço fraterno a todos.